Fala galera, beleza? Bom, primeiro dia de Comic Con, finalmente chegamos, quinta-feira, já chega largando o joinha se você tá feliz assim como eu, tamo junto, aqui ó, nossa credencial, Epic Experience, tamo junto, agora aqui hoje é até nove da noite, mano, aqui vai ser hardcore o primeiro dia do evento, quinta-feira, dia seis de dezembro, só vamos, ó, vivo o Epic. Já chega de mostrar a minha cara feia, né, vou mostrar aí pra vocês a entrada do evento que é mais bonito. Começou fila já, mano, ó, a gente já entrou, já tem fila. Fora que a gente ficou parado ali, acho que quase uma hora esperando pra eles conseguirem entrar aqui, mas é isso, né. Já entramos, ó, CCXP tamo junto, passar a nossa credencial aqui, a gente vai entrar de boa. Olá, bom dia. Bom dia. Eu fui barrado, mano. Passou? Passou. Valeu, bom trabalho pra vocês aí, tamo junto. Agora sim, tamo dentro. Quase que a gente fica de fora, mano, tu é doida? Bom, então eu vou procurar alguma coisa pra fazer aqui, já tem ali o estande do Shazam, vou ver se eu consigo alguns brindes de novo do Shazam, que é muito top. Eu quero conseguir aquela bolsa do Shazam, é só bora, então, ó. Então já sabe, ó, deixa o likezinho aí que nos ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Tamo junto, então, partiu. Ó, segue no Instagram também que tá tendo o conteúdo ao vivo aí da CCXP, é nóis. Tá rolando o ao vivo aqui do pessoal do Omelete e é claro que a gente foi lá dar uma catitada, né. Olha essas fotos aí, ó, do ao vivo deles. Aqui, ó, o estúdio da Omelete TV, a gente tá fazendo transmissões ao vivo diárias aqui na CCXP. Tamo junto, TV Pulsado Furando, transmissão ao vivo da Omelete, é nóis. Tchau, 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 tchau. Acabei virando o Goku aqui, mano, no estande do Dragon Ball Super, bro, bora continuar passeando aí pela CCXP. Tamo junto. Então, meus amigos, mais uma vez a gente tá furando a reportagem dos outros e agora foi da HBO, como vocês acabaram de ver, os atores e atriz de Game of Thrones. Mas eu não curto o Game of Thrones, não assisto e eu também não sou obrigado a saber o nome dele, né. Mas por educação aos fãs aqui do canal, vamos lá. Então vocês acabaram de assistir, ó, a Maisie Williams e o John Bradley. Beleza, então também não se esquece de seguir o canal nas redes sociais que a gente tá trazendo conteúdo ao vivo e em tempo real aqui da Comic Con. E agora a gente vai parar pra dar uma relaxada que minha costa já tá destruída. E finalmente encontrei um amigo. Tamo junto, Yuri. Um salve os amanhã, ó. Acho que é a primeira vez que tu tá aparecendo aqui. Acho que é a primeira vez. E é uma honra estar no canal do PSAGE, galera. Se inscreva aí. O canal é bom pra caramba. Olha aí, já deixou o recado. Então agora é o nosso momento mesmo de ter um lanchezinho aqui pra relaxar. Agora que a gente vai almoçar, ó, batata frita, já são 4 da tarde, toma. E depois a gente vai tentar pegar o Manu Bennett ali no auditório do Cinemark, que é o vilão do Arqueiro Vixo. Tamo junto. Se você quiser sair, vai continuar. É, vai estudar. A mãe pira, a mãe pira. Mas tipo, muita gente chega pra mim, manda e-mail, querendo um computador, porque quer ser um estranho, né. E tipo, estudando, tipo, caralho. Você estuda, faz a sua parada e tenta fazer mais isso. Porque, imagina aí, você larga o seu estudo. Você quer ser youtuber, quer ser streamer. Se não der certo youtuber, não der certo streamer, eu quero que você entreza a sua vida, né. Você vai ficar dependendo do seu pai e da sua mãe, o resto da vida. Então, tipo, estuda em primeiro lugar. O resto das coisas é consequência, entendeu. Então, se você quer ser um streamer youtuber, você estuda e, consequentemente, você agrega isso. Entendeu. Então, e a diferença. Fala comigo, mente. Mano, acabamos de realizar um sonho e conhecemos o Chevy 2K, não é mesmo? Como é que foi, cara, tirar essa foto com o Chevy? Cara, espetacular. O cara é gente fina, forte pra caramba. Tamo junto. E mais um paraense aqui, meus amigos. Pedro Neves, tamo junto, né. E o que você tá achando aí dessa fecha de ver? Cara, espetacular. Todos esses estandes, muito legal. A galera interage muito com o pessoal. Muito legal. Tu vai ficar só hoje ou tu vai assistir todos os dias? Quatro dias. Quatro dias, tamo junto. Então, Pedro Neves vai estar todos os dias aqui também na TV Pulsar. Tamo junto e agora vocês vão acompanhar aí o momento em que a gente conheceu o Chevy e a galera do Final Level. Tamo junto, só bora, men! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigada por estar aqui. A primeira pergunta vai ser, você deu a oportunidade de construir o Exterminador em Arrow? Desde o começo da série, desde quando ele nem era o personagem. E quais foram os desafios de construir esse personagem? O que os roteiristas te deram de liberdade para criar a L2 Zero? Eu acho que, como um actor, eu tive que ter muito tempo em vida quando eu era jovem. Eu perdia minha mãe e meu irmão em dois carros. Quando eu morava em hospital, quando eu estava em coma de carros com a mãe, meu pior inimigo foi em hospital para comfortar me. E isso foi uma revelação em minha vida, e isso foi algo que eu usava em Espartacus, e também usava em Arrow. E isso é energia, né? Isso é energia, né? É isso aí, né? Então, eu vou ficar em cima. Então, eu vou ficar em cima. Um pouco de segundos, vezes 100, então tenha seu corpo preparado. Vamos ver se a câmera vai aguentar, como vocês acabaram de conferir aí o painel do nosso querido Manu Bennett ou como vocês gostam de conhecê-lo, Slade Wilson. E aí Yuri, que experiência cara? Cara, foi incrível, show de humildade, muito bom. E engraçado pra câmera é que ele caiu ainda. Foi um painel muito cômico e ele fazia as interpretações dele dos outros filmes que ele fez, do Hobbit e tal. Que a gente também nem sabia que ele fazia o personagem do Hobbit. Então vão andando meu amigo Yuri. Tamo junto. Eu acho que a nossa cobertura da TV Pulsato se encerra aqui e agora. E como nossa prática vai continuar sendo a mesma, a gente vai terminar o vídeo lá na casa do Rafael, beleza? Então é isso, se tiver alguma coisa extraordinária a gente vai tentar trazer aqui. Se não, na próxima cena a gente já tá lá no apartamento, beleza? Então manda um salve aí pra galera. Valeu galera. Tamo junto. Qualquer coisa. Se inscrevam. Não esqueça. Curta o canal. Se inscreva. Falou? Tamo junto. Valeu. Fala galera. Fala galera. Chegamos aqui já no apartamento do meu amigo Rafael e que CCXP né meus amigos. Começamos com o pé direito nessa quinta-feira. Como vocês viram a gente teve o prazer de conhecer o Chevy mano. Cara que foda. E o front man e o front. Muito top ter conhecido o Chevy. Agradecer o meu amigo o Pedro Neves que fez essa filmagem aí pra mim. Se não fosse ele talvez eu não conseguiria ter filmado e trazido aqui pra vocês no conteúdo do canal. E antes de encerrar o vídeo eu tenho um recadinho pra vocês. Saca só quem eu consegui trazer aqui no canal. Olha aí. Vai Brasiliano. Olha aí ó. Missão cumprida aí galera. Tamo junto. Valeu. Tchau tchau. Lucas do canal Inutilismo que tem apenas 3 milhões de inscritos. Não é mesmo? Vai Brasiliano. Tamo junto cara. Então aí a galera pediu e eu consegui trazer o Lucas. Quem sabe amanhã na sexta-feira eu consiga trazer mais gente mais famosa do YouTube ou alguma celebridade que veio aqui da Comic Con. Então resuminho básico aqui da nossa quinta-feira. Os atores lá do Game of Thrones. Que mais? O Manu Bennett. A galera do Final Level. E pra finalizar com chave de ouro. O Lucas do canal Inutilismo. Então eu acho que só por a gente conseguir ter trazido todas essas atrações aqui pra esse vídeo. Ele merece sabe o que? É like, like, like. Então deixa o seu joinha aí que nos ajuda muito aqui no canal. Compartilha. Deixe seu comentário. O que você tá achando da nossa cobertura aqui da TV Pulsat na CCXP. Não esquece também de seguir as nossas redes sociais. Que a cobertura lá é sempre ao vivo. Beleza? Tudo o que ocorre a gente tá postando nos stories ou tirando as fotos. Mais uma vez mandar um abraço aí pro meu amigo Fabrício Cigana da Cultura Geek. Que está nos patrocinando esta Canon. Apenas pra essa viagem, tá galera? Então de qualquer forma ele tá nos ajudando a fazer um conteúdo de alta qualidade aqui no canal. Beleza? E mais uma vez um abraço aí pro meu amigo Rafael. Que também tá patrocinando aqui o nosso cenário em São Paulo. Beleza? Então é isso galera. Tô indo. Partiu. E até amanhã. Um beijão. Tchau, tchau.